A Renata tem três filhos em idade escolar, não tem computador em casa, nem uma internet de qualidade. E já notou os efeitos disso tudo. Eu estou percebendo que meus filhos não estão aprendendo devido a essa pandemia, por causa dessas aulas online, né? Desses eventos expressos. Então é muito difícil essa forma de estudar, né? Está sendo muito complicado demais. O relatório do Banco Mundial reforça que a pandemia pode ser a oportunidade para transformar o sistema educacional. Na opinião de Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é preciso planejamento e investimento, como nunca houve, para uma reabertura segura das escolas. É possível recuperar o tempo perdido, mas vai significar um investimento muito maior em educação e uma prioridade absoluta à educação. O Brasil nunca tratou a educação pública como prioridade. E agora ele vai ser obrigado a fazer isso.